Ataxa na tela, então o vídeo de hoje vai ser gastando gemas até pegar ela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney de Sangseya Awakening Eu ainda não pudei aqui, meu último gatinho, então nós vamos rodar a última tentativa aqui Pra ver se a gente vai dar aquela flopada ou não, vamos fazer aqui os eventos também, né? Ó, veio mais ou menos, 60, né? Deu 50 Foi quase aí que eu acertei Vamos fazer os eventinhos aqui de boa, do caça-tesouro e tal Pra ver se vai vir coisa boa ou não Eu já tinha trocado também na semana passada, né? Tudo aqui, então vou estar com 90 gemas, né? Eu já me preparei aí no sabadão, temporário, deixa eu ver Aqui não mostra, né? Enfim, cadê o caça-tesouro? Vai que eu peguei a skin aqui, né? Vai que eu peguei a skin Vamos pegar aqui, eu nem vou trocar mais isso daqui por gema que eu tava trocando Mas na verdade eu tenho bastante gema na conta, né? Eu tenho 77 mil Mas vamos lá, vamos ver aqui a roda da fortuna que tem duas rodas, né? Hoje Vamos lá, primeira roda Vai vir cosmo, vontade estelar e amizade Amizade, agora vontade estelar Mas você tá tão previsível Tá tão previsível que já tá me cansando já Então vamos lá, caça-tesouro, a hora do mundo dos mortos Cadê que caça-tesouro? Vamos ver se eu vou ter mais sorte do que minha conta principal Cinco fragmentos, não Ó, veio um buquê Ó, veio cinco fragmentos, sim, quer dizer, né? Mais um buquê, veio um baúzinho Baú aqui é interessante pra essa conta Consegui um livro Primeira vez Dois baús Cara, essa conta Ai, gente Cadê isso na minha conta principal, velho? Essa conta aqui bombou No mês passado veio nada do caça-tesouro E nessa semana, né? Hoje veio um frag, um buquê e um baú Aqui já veio três baús Dois buquês daqui Mais um buquê daqui Mais uma pedra de ativação Mais um livro Mais uma vontade aqui E um livro azul Caramba, velho Ah, não É difícil É difícil, viu? Essa conta aqui Ela é zicada Ela é pra matar minha conta principal de inveja Enfim Então agora nós vamos começar aí Dar tiro na nossa Deusa Sasha O bom dela é que ela tem essa animação Super Rapidinha Espero que eu veja essa animação rapidinha Também Né? Uma animação que eu achei até simples demais Pra falar a verdade Inclusive eu tô postando, né? Lá no canal de lives As quartas diárias Com mais algumas informações Diárias Igual hoje Saiu a skin, né? A vazou aí A imagem da skin Da Artemis Então dá pra colada lá Que eu apresento e comento Também a respeito Porque agora É hora De torrar Foi Primeiras dez aí E agora a gente vai comentando aí Sobre o jogo E tal O... O que eu tô achando estranho É o Shun, né? O Shun não apareceu Até o momento, né? Será que ele vai chegar ainda Semana que vem Não apareceu no servidor de teste, né galera? Será que ele vai ser lançado ainda No servidor de teste Ou ele vai ser lançado Direto pro duelo sagrado? Eu não acho que ele vai ser lançado No servidor de teste ainda Mas tá demorando, né? Talvez saia aí Sexta-feira Ou até mesmo Amanhã Quinta-feira Porque Tá com esse lance De Quinta e sexta-feira Que é a atualização Do servidor de teste, né? Então vamos ver se Eu quero ver O que mais Que o... Eu nem adianto ficar Feliz com o dourado Porque aqui É vermelho, né? Tem que dar o Vermelho Pra ver se vai aparecer A Sasha ou não Pra ver se ele dá Algum efeito adicional, né? Porque o que a gente conseguiu Pegar na Gameplay dele É que ele dá buff No aliado Que ele ganha Ele ativa a corrente Automaticamente No aliado Protegido Anteriormente Mas Quais seriam as circunstâncias? Ele vai aumentar o dano A mais da corrente Ele vai aumentar mais Aí o efeito de cura No aliado Que está sendo protegido Na corrente Então eu queria ver A descrição Da skill dele, né? Então vamos pro próximo aqui Vamos ver se esse vácuo Vai dar aquela mitada Ou não A última experiência Com SS Que veio pro fragmento Eu gastei acho que 540 Ou 580 Gemas Foi gema Pra caramba Eu não lembro Qual que foi Eu não lembro Se foi a Persephone Ou não, né? Mas eu lembro Que teve um SS Ou EX aí Que Deu bastante zica Pô, o text fragmento Tá dando bom aqui Agora veio 2 Então veio a média, né? 2 é a média Mas acho que Vemos 2x3 ou 4 E eu gostaria De saber de vocês também Eu consegui pegar O Flegias hoje, né? Óbvio O Shun Divino Delícia Né? Assim Na conta secundária Nem conta, na verdade, né? Eu deveria ficar Mais hypado Na minha conta principal Que não é o caso Eu peguei hoje O Flegias, né? Eu peguei 60 fragmentos dele No lançamento Aí Teve aquela flopagem Do segundo deal Ao invés de ter acabado Eu não Ter conseguido Pegar a segunda vez dele Mas E aí? Vocês testaram Flegias No Duelo Sagrado Pra quem pegou O que vocês acharam dele Testaram algum combo Além do Omilo Divino Né? Que esse aí eu já Havia sacado lá Na minha análise dele Do chinês E também O tema, né? O tema Eu testei ele No boss da legião E foi assim Um desastre Eu não consegui pensar Em uma estratégia Daora Assim com o tema Seria interessante Ó, um chinês é bom O tema com Saga de gêmeos Por exemplo Mas meu boss É no alto Eu gosto Eu gosto de fazer tudo No automático No chefe da legião Eu não consegui pensar Em uma outra Dica pro tema E pra quem ainda não sabe O tema Ele não está na pool Como vocês podem ver Não sai nenhum tema Então O tema Tá mais difícil De conseguir Do que uma Sasha Que é exclusiva De banner Porque a Sasha Você pode dar tiro Pegar ela Agora o tema Impossível Pegar Até uma cópia dele Incrível isso Olha Mais um S Até que De S Eu não posso reclamar Nas minhas 40 diárias Da conta principal Vem uma quantidade legal Aqui Por enquanto Tá vindo Uma quantidade legal Fragmentos Estão começando A flopar Começou a aparecer Zero Começou a aparecer Um Já não estou gostando É mesmo A Tex Eu nem vi se chegou Aqui O buff da Tex Depois vou dar uma olhada Se o buff da Tex Chegou Porque Estou querendo fazer Gameplay dela Se está meu Poseidon Aqui está Tudo 3 Tudo 3 O Poseidon O Poseidon Já está jogável Aí Graças ao Incremento Né Desses SS No No Mercado Arena Tá ajudando Aí Eu evoluir A minha Atena O meu Poseidon E no Hacks Que é bem defasado Em upskill Quantos que veio ali Acho que veio Uns Houve 6 Seria muito rápido Não consegui prestar atenção Vamos lá Cadê E o problema De quando demora Assim também Que fica tudo Nos correios Vai ver 4 Enche o raio de saco Ficar vendo Ficar liberando Correio Porque está socado Lá no stock Arauni Gigantão Só veio 3 Os fragmentos Agora Deu uma melhorada Deu uma melhorada Galera Ó Eu acho Vamos especular Aqui Quais são Os combos Mais Que devem Mais aparecer Da Sasha Aí Até mesmo Se você se preparar No meta Eu acho que vai ter Muito Yoga dourado Com Albafka Yoga dourado Com Afrodite Eu acho Que esse aí Vai ser os combos Que mais vai aparecer Da Sasha No servidor global Possivelmente Teremos aí Tapinha com Sasha Então Tapinha ao jogar Tapinha ao apanhar Eu acredito Que vai ter Muita build De tapinha Da Sasha Essas vão ser Para mim As top 2 Assim De Sasha Com o Cheirinho divino Que precisa Cheirinho divino Também Para a gente Fazer Aquelas Gameplay flop Do Do nosso aqui Qual o nome Do jogo Tem que ser Awake Mas não era o nome Do jogo Não Era outra coisa Que eu ia falar Duelos galácticos Duelos galácticos Com a nossa Sasha Eu devo fazer Talvez live Amanhã À tarde Quinta-feira Dia 9 Duas horas De duelos galácticos Com a Sasha Talvez não jogue Duas horas com ela Mas jogue um tiquinho Com ela Um chumzinho Muito bom Aqui Jogue um pouquinho Com ela Só para trazer Uma análise com ela Tudo 1 Tudo 3 Não sei Ou não sei Se vou fazer Já hoje também Enfim Depende de como Que está o meu dia Para fazer uma análise Dela Tudo 1 Tudo 3 Talvez eu faça Hoje E se eu tiver Feito hoje Já vai estar A gravação Lá no Nem lives Tá Aí vai estar O comentário Fixado aí Para vocês verem Um pouquinho De gameplay Dela Tudo 1 Tudo 3 Se a live Tivesse sido Feita Aí Foi até rápido Quando é rápido Muita chance De dar azar Aí ó Nem é Nem brilha Nem brilha Quando você vai acelerar Então estamos aí Com 10 minutos de vídeo E nem chegamos Da metade Dos fragmentos Necessários Para pegar ela O milão Ó o milão Aqui nessa conta Precisa Eu acho que o milão Nessa conta Tá 3, 5, 5, 1 Se eu não me engano Inclusive Já tem muito tempo Que não temos Um cavaleiro divino Agora Eu tenho Aquele lance De Eles queriam Adiantar o número De The Lost Canvas The Lost Canvas Já tem um número Igual De Next Dimension E tá bem parecido Com os divinos Também Acredito que Eles já possam Começar a rotação Eu acho que deve ter 5 divinos Acho que tem 5 ND E 5 TLC Então vamos ver Se vai dar Tudo certo Agora Cadê a Sasha Olha Um Hypnus É como é a conta Secundária A gente não se importa Tanto Mas se fosse A minha conta principal Eu iria adorar Eu quero agora Um Hypnus Com ataque básico Nível 5 Por causa da Sasha Batendo meu Hypnus Toma pesadelo Também E a Artemis Também com o Hypnus É legal Fica dando duplo Ataque básico E ele vai se colocando Pesadelo Em vários Inimigos Eu tô querendo Mas por enquanto Meu Hypnus Vai demorar Tem um Hypnus Divino Ele tá 1, 1, 5, 4 Eu vou deixar ali 1, 1, 5, 5 Aí eu não sei Se eu upo O ataque básico Ou o segundo skill Mas acho que vou Upar paralelamente Porque a segunda skill Também causa um dano extra Na hora que chegar A ação do inimigo Por enquanto As gemas aqui Estão flopadíssimas Diga-se Tipo a Soge Né Assim Não tá flopado Porque eu ainda tenho Umas 700 Eu esqueço Que eu tenho ainda Os diamantes Como essa conta aqui Eu não gasto diamante Pra nada Nem pra comprar Refill Pra completar evento Então É isso aí Que a gente tem Agora na minha conta principal Eu gasto no gacha Eu gasto 15 mil diamantes Por mês No gacha E gasto também Refill Comprar 60,90 diamantes Pra completar evento Isso na conta principal Eu faço Quando tem os gacha Tem lá O terceiro Refill Então a semana Do gacha Eu gasto aí 90 vezes 7 Por exemplo Tem o do registro Do santuário Uma vez por semana Tem aí também Vem os 5 Delicinha Vamos pra mais 10 Aqui Ai ai viu Já Outro xion Cara Outro xion Seis fragmentos Seis fragmentos Fragmento Tá top Aí viram Três zeros Como Como é que fala Como assim Você tava feliz Toma aí Ai já veio um zero Já veio um zero Galera Já veio um zero Misericórdia Nada a ver isso Vamos lá E agora Eu tô querendo Saber também De qual próximo CR Que nós teremos Qual que vocês mais gostariam Que viesse aí Eu vou colocar Três aqui Que tem grandes chances De aparecer Depois do Thanatos Barra o de seus Que eu tenho Acho Que vai ser eles Daqui quatro semanas Deve sair algum vazamento Ou anúncio Sobre eles Picano de gêmeos Tem grandes chances De aparecer Primeiro Porque ele é O personagem Mais antigo Sem CR Atualmente Era o xion divino E já foi pra ele Depois Tem o luned Dibauro Que seria o CR Mais antigo E depois nós temos Acho que o xion sapuri E temos o yoga divino Também Acho que eu vou Pretendo fazer um vídeo Dos personagens Mais antigos Quais que Ter mais chances De receber CR Também Pode ser aí Algum assunto Interessante Ou de passatempo Ou de bate-papo Com vocês Eu tenho Uma planilha Aqui que mostra Todas as datas De lançamento De personagens Já dá pra seguir Por ela Veio outros Cinco 92 92 Nem sei Quanto cheiro Que deu Mas a gente Já passou De uns 400 Eu acho Que a gente Tava com 700 E alguma coisa 710 Alguma parada Dessa vibe Veio o zerinho Para compensar Então nós já estamos Na reta final Mas pode vir uma sacha De qualquer jeito Porque aí eu já pego Uma cópia E já Economizo Dois livros Também Só veio Três Faltam 25 Pregamentos Galera 25 E aí Vocês tiveram Coragem De gastar Tudo No primeiro Dia Como que foi Sua sorte Barra azar No primeiro Dia Na minha Conta secundária Eu tô Naquele lance Ganhar 7 gemas Por dia Porque até mesmo Lá O gatinho Assim O gatinho Tá sofrendo Para manter ele Veio um SS Até o momento Veio somente O Hypnos Veio um fragmento Agora Hip total E ainda Por cima Vai ter aquele lance De eu ter que ficar Dividindo O personagem Ai Que preguiça Disso Ficar dividindo O personagem Já Transforma Todo mundo Em poeira Vamos lá Parou de vir Essa também Pelo que parece Dois fragmentos Faltam 21 Não Falta 18 Porque a gente Tem os 3 Gratuito De restituição O rock de gole Tá vindo Ganhamos mais Um MDM Terceiro Deixa eu só pegar Aqui A restituição E vamos ver O quanto Que já Deu Aqui Também Né Já pegamos Aqui a restituição Amizade Tá top Já foi 450 480 Óbvio Que eu não vou No 650 Né Misericórdia No 650 Acho que eu nunca Dei tiro Pra pegar 650 Acho que o meu Maior flopagem Foi 560 580 580 580 Acho que foi 560 Não me lembro Qual foi Nessa conta Na minha conta Principal Maior flopagem Foi 460 No chum divino Ou na Atena Isso com 40 Diário Então foi chum divino Na Atena Na Atena Acho que é impossível Pegar com mais 400 Do semana É muito difícil Pegar com mais 400 Gemas Não Ali eu lembro Que na época Na verdade Eu não fazia A contagem De restituição Né Na verdade Deveria ter 460 Menos 70 gemas Daria menos De 400 De qualquer jeito Acho que eu nunca Peguei Na minha conta Principal Um banner Com mais 400 gemas Com dedução De restituição Beleza Ah é agora Que eu lembrei Galera É 150 fragmentos Falta muita coisa Ainda Para pegar A Sasha É isso que Dá para ter Vídeo longo Vídeo longo É muito hippie Porque você sabe Que eu flopei É quando você vê Que o vídeo Deu mais de 10 minutos Ai ai É triste demais Eu espero Que eu tenha Gema suficiente Para pegar Né Eu espero Que com essas 289 Deu para pegar Ela aí Ai ai Viu E agora Um personagem Que eu estou Bem hypado Que eles Fizeram Um easter egg Mas ainda Não Colocaram no jogo É o Cagarro Né Teve aquele esquema Lá De ele Estar no modo História De The Lost Canvas Ele como banner Principal Do evento Do The Lost Canvas E nada dele Né Ah E lógico Também A Seraphina Né A Poseidon Do The Lost Canvas Mas eu acho Que The Lost Canvas Tem chance Né Olha o cano Cara O cano aqui Tá precisando Né Nessa continha Principalmente Se vir um CR Dele Eu espero Que o up Que seja O up skill Na terceira skill Que a terceira skill É a skill Que você quer Deixar cinco De primeira Mas se for a segunda A terceira skill Do despertar da armadura Dele Vai ser O mais Da hora Pra gente Porque se ficar upando skill Que não é skill Prioridade Quando eu não sou personagem É muito chato Igual o Ayakos O país que o base dele Seria muito tosco Olha agora Começou a vir zero Nada a ver Hein Nada a ver Sachi Vamos conversar sério Aí que Já tá diminuindo bastante Minhas gemas Eu tava trocando Por volume de habilidade Ah eu tava trocando Gemas por volume de habilidade Tava trocando 50 gemas Pra meus personagens Não ficarem tão flops No PVP Flop Que aqui é Ao rank Ouro Você enfrenta ainda Altos Galera Muito mais forte Que você Rank ouro Nem ouro Perdoa Aqui as contas fracas Ah no outro Hypnos O Hypnos O Hypnos aqui Se eu não me engano Ele não é upado Mas o Hypnos Também 1,154 Pelo menos Eu despertei o Hypnos Aqui nessa conta Dá pra zoar com o Hypnos 1,142 1,142 Ele já roda razoável Nem sei como que tá aqui Os up skills Dessa conta Beleza Pelo menos Veio 5 fragmentos ali Pra compensar A fluscação E tá faltando 23 fragmentos Galera 23 fragmentos Eu já tô ficando Até sem assunto Aqui Fala que a gente dá tiro Porque Fala sério Ele já tá muito longo Já tá abaixo de 20 minutos Fizer de corte Ai ai Viu Tá dando agonia Não vem um fragmento Não Cara Um fragmento não Um fragmento é muito Fragmento O MDM O Ikidivino O Ikidivino aqui é importante Que não tem muita skill Dele aqui também MDM eu queria Um rebalanceamento Dele Eu curto o personagem MDM Embora O mangá e anime Acabou com ele Né Do início ao fim E todas as obras Canônicas Também E não canônicas Mas A temática dele O visual O estilo Necromante Dele Eu gosto disso Inclusive no Diablo e Morto Que eu tô jogando Jogando de necromante Vou 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 Aprender Fazendo Um Timinho De MDM Vocês vão Ver ainda Mais Um Timinho De MDM Em algum Momento Já que o Money Gold Não apareceu Vai que o Money Gold É o próximo Também Já que eles Estão nesse lance Toda hora Do TLC 7 fragmentos Caramba Se vir mais um 7 A gente fecha Se vir mais um 7 A gente fecha Vamos ver se eu chegarei No 650 Ou não Cadê Tá um 6 6 6 6 6 6 6 6 6 O problema Que pra eu abrir O baú vermelho Meu Meu negócio Vai tá todo zicado Deixa eu tentar Abrir aqui O meu baú vermelho O aluno é bom Ainda mais que ele Tá assim Pra receber O seu CR Ainda esse ano Caramba Tem um mil Só falta liberar espaço Então vou tentar Outro personagem Deixa quieto Faltam 3 aqui Vamos ver Vamos ver O tanto De gemas Que a gente torrou Cara Eu acho que foi Uns 600 gemas Eu acho Que foi uns 600 gemas 129 Eu tava com 700 Alguma coisa Pronto 151 Flopadíssimo Vamos ver Qual que é a loucura Que fizemos hoje Nesse vídeo Caramba 690 690 Galera Esse aqui Foi o mais Flop dos Flop dos Flop 690 Ainda bem que eu tenho Diamante aqui Nessa conta Porque eu acho que o último Bando eu peguei baratinho Aí ó Nossa Vai ficar o dia inteiro Vai ficar o dia inteiro Dividindo o cavaleiro Então Acho que eu tenho que Só dar uma duração Rápida aqui ó Pegar aqui Fazer uma missãozinha Aqui também Vai fazer isso daqui ó Uma duração rápida E aí galera Com quantos fragmentos Vocês pegaram Quantos cheiros Vocês já conseguiram Ficar mais flop Do que eu Nunca Bate a cena Ah não vai dar Tem que dividir cavaleiro A gente divide aqui ó A gente divide aqui ó Pega Raridade Tá Seleciona tudo aqui Divide Eu quero fechar aqui Invocando a Deusa Atena Não é Atena Não é É a Deusa Atena Não é só que Ela chama Taxinha Vamos lá Raridade É X É isso galera Conseguimos Nossa é isso Ela não tem nem animação Dela caindo Dela dançando Esqueceram que fazer isso Nela também E ativar o vínculo Com o tema E é isso Deixa eu ver Os vínculos dela aqui O que que ela Precisa aí Upar Cardia Todo mundo de gêmeos E a sua versão do futuro E é isso Essas aí São os vínculos Tem pouco vínculo Deve lançar Mais personagens ainda Deve entrar Aqui também Então galera Esse foi o vídeo Mais flopado De gemas Que eu já trouxe Aqui do canal Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo gigantesco De flopagem E de bate-papo E comenta aí Como é que tá A sua rap Pra Sasha Tá muito ou não Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho